Olá, hoje nós vamos começar o nosso segundo Pantera Responde e de novo vamos ler as perguntas que vocês fizeram lá na aba comunidade no YouTube. Foram mais de 4 mil perguntas e com certeza não foi fácil escolher. E a primeira pergunta é do Matheus Garcia. Que número de sutiã você usa? Quero fazer uma boneca em escala real de você. Beijos e abraços. Socorro, estou em grande sofrimento. Ok, é assim que a gente começa o programa de hoje. É sério isso? Quase 4 mil perguntas e é isso que a gente coloca aqui? Qual o nível das perguntas de lá? É tudo parecido com isso? Por favor, se tiver algum advogado vendo o programa, eu realmente gostaria de uma ajuda para uma medida cautelar. Não para mim não. É para a boneca. Se eu consigo impedir alguém de vender camisas com a minha cara, deve ter um jeito de impedir o Matheus de fazer essa boneca. Faço esse apelo aqui para vocês. Gustavo Gale. Pantera, você já fez alguma coisa que se arrependeu? Na minha profissão, eu não posso ter esse tipo de sentimento, Gustavo. Eu simplesmente não posso deixar que as coisas que eu fiz ou disse no passado me assombrem. É por isso que eu não tenho Twitter nem Instagram. Eu já tive fotolog. E eu não consigo apagar de jeito nenhum, porque ninguém mais tem a senha disso. Eu acho que até o próprio fotolog mudou a senha de todo mundo para não deixar que esse momento na história da humanidade se perca. É, talvez esse seja o meu único arrependimento. O fotolog... Rafinha Celeste. Ah não, Celes. Pantera, que tipo de coisas você mais gosta de fazer quando não está trabalhando? Observação. Que os criadores do canal continuem crescendo e ajudem as pessoas que precisarão rir um pouco a cada dia. Netflix. Quando eu não estou em alguma masmorra, em algum país exótico do leste europeu sendo torturada em uma missão suicida, pode apostar que eu estou em casa vendo Netflix. É a coisa mais viciante que existe. Até Punho de Ferro eu tive que ver até o final. E olha aqui. Ah não, esqueci. Na verdade, eu estava vendo Punho de Ferro durante a tortura na masmorra no leste europeu. Essa era a tortura, na verdade. Não, sério. É muito ruim. Mas veja o Big Mouth. É incrível. De verdade. Igor Drummond. Pantera, você tem fetiche em homens carecas, peludos, bem másculos, que curtem tomar um suquinho de laranja enquanto trocam uma peça de um carro na oficina onde trabalham? Eu queria voltar na pergunta do Gustavo sobre arrependimento. Gustavo, eu estava errada. Eu realmente me arrependo muito de ter lido o comentário do Igor Drummond. Sou só eu ou vocês também têm agora essa imagem desse homem careca, peludo, tomando um suco de laranja numa oficina entranhada na sua cabeça? Cainan Sutério. Pantera, se você fosse um animal, qual você seria? Ah, sabe que agora você me pegou? Eu não tinha pensado nisso ainda. Hum, se eu fosse um animal... Hum... Mil vozes. Querida Pantera Ruiva, se houvesse uma combinação genética sua com Pantera Negra, que tipo de criança e quais qualidades heróicas você acha que poderiam surgir? Olá, mil vozes. É impressão minha ou você não seria o Rodrigo Oliveira, que realmente dubla o Pantera Negra? Bom, sendo assim, eu admito que a sua pergunta me deixa um pouco tensa, porque parece que você realmente está estudando essa possibilidade. Mas se você só quer saber de curiosidade, eu acho que talvez fosse uma criança com cabelo afro-ruivo maravilhoso. E eu não sei se ela teria poderes, porque uma coisa a gente tem em comum. Tanto eu, quanto Pantera Negra, tivemos que lutar muito pra chegar até aqui. Ninguém deu superpoderes de graça pra gente. Neto Man... Neto... Neto... Mantuani. Neto Mantuani. Pantera, vocês pretendem fazer uma série contando a criação da sociedade, da virtude, com episódios mais extensos? Seria muito bom ter um desenho animado com piadas adultas. Sou muito fã do canal. Parabéns. Emoji Spock. Emoji Joinha. Nós já estamos produzindo minisséries, e várias delas. Vai ser muito legal. Só não sei exatamente quando vai sair, mas pode deixar que nós vamos anunciar aqui no canal. Louran Kuhn Lima. Pantera, onde atualmente está o beterraba? Bom, eu realmente não sei onde ele está exatamente, mas aonde quer que ele esteja, eu sei que ele está alguns metros embaixo da terra. Ah, o que que é? Vocês realmente acharam que ele estava vivo e bem? Ele era um vilão. Um perigo pra sociedade. Tanto faz se ele não podia nem mexer a boca pra se comunicar. O que importa é o que está por dentro dele. E é por isso que o sobrinho do K ganhou um lindo rim novo. Gabriel Miranda. Pantera, como você consegue lutar contra o crime e se manter linda e sexy? Beijo. Você é minha heroína preferida. Desculpa caso tenha algum erro de português. É exatamente lutando contra o crime que eu consigo me manter em forma. Teve uma época que as coisas ficaram mais calmas por aqui, e eu tive que começar a ampliar um pouco os meus conceitos de bandidagem, pra não ter que entrar no crossfit. Não foi uma época muito boa na minha vida. Nem na vida de três senhoras que jogaram uma guimba de cigarro na calçada. Luz, câmera, ação. É isso? Ok. Pantera, você viu que agora vai ser dublada em espanhol? Isso vai ser incrível. Ou muito estranho. É capaz de um dia nós fazermos um encontro das três Panteras em um vídeo. Tipo um crossover. E isso sim vai ser bem bizarro. Rick Ferreira. Pantera, sou teu fã. Nenhuma luta entre você é majestosa em uma piscina de gel? Como é que é? Nenhuma. Tá, vou editar aqui. Como é que seria uma luta na piscina de gel entre eu e a majestosa? Quem ganharia? É isso, né, Rick? Vamos lá. Nenhuma das duas? Eu acho que seria uma derrota dupla. Enquanto não houver uma faculdade de luta no gel, ou uma Miss Universo que diga que o sonho dela é combater a fome na África, lutando de biquíni em rings de gel pelo mundo, eu acho que esse pode ser um péssimo direcionamento de carreira. Gabriela Pereira. Pantera, conta pra gente, qual o nome desse batom lindo que você sempre usa? O nome dele é Vermelho Sangue Coagulado. Normalmente eu consigo chegar nessa cor de boca depois de lutar contra cinco capangas de dois metros de altura cada um. Mas eles também ganharam as cores Violeta, Hematoma, Amarelado, Nojento. E eu perdi todos os dentes da boca e por isso não consigo mais falar a palavra fúxia. Fúxia é perto do vermelho. Não precisa procurar no dicionário, não. Pantera ajuda aqui vocês, tá? Carlos Ícaro. O que é preciso pra ser como você? Minha namorada? É mulher. Diz que eu sou a pantera ruiva dela. Caro Carlos, algo me diz que você já tem o que é preciso. Você só não descobriu ainda. Mas a sua namorada? Com certeza já. Pantera, Jono Underla... Eu não sei falar isso aqui. Jono Plays. Tem que fazer uma pausa. Jono Plays. Pantera, você já pensou em ter sua própria história em quadrinhos nas bancas? Sim, mas enquanto não está nas bancas, nós vamos lançar nossas webcomics no nosso app. Nós já vamos ter duas webcomics por semana lá. Então se você ainda não baixou o app, baixa lá. Porque além das webcomics, você também é avisado sempre que saem os vídeos. Bom, é isso galera. Daqui a pouco vamos ter mais Pantera Responde. Se inscrevam no canal e baixem o app. Se tiverem que escolher, baixem o app e entrem na nossa loja. É melhor entrar na nossa loja mesmo. Se forem comprar alguma coisa. Se não forem comprar nada, baixem o nosso app. Mas também tem a loja no app. Até a próxima galera. Beijo. Se inscreva aqui no canal e além de ver os vídeos da Sociedade da Virtude todas as quintas, você também pode ver os novos vídeos em inglês e legendados em português todas as terças. Clicando nesse vídeo. Tchau. 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 Tchau.